Minha história com o crochê começou super recente, e sim, do curso desde o básico do básico, né? Pra quem nunca aprendeu nada, quem não tem nenhuma ideia, e eu cheguei no momento até que eu falei eu vou fazer o meu vestido de noiva. Uma pessoa extremamente ansiosa, então uma das coisas que até hoje, assim, que agora já tenho mais facilidade, já consigo criar minhas coisas, ainda me ajuda na ansiedade, né? Criei o Instagram pra poder vender, ainda pra mim é um lazer. Então é a hora do dia que eu paro, que eu relaxo, que eu pego nas agulhas e deixo rolar ali. Olá, agulhitas! Hoje eu tô aqui com a Belly, que é uma agulhita fundadora, que está aí arrasando no crochê. E eu trouxe a história dela pra incentivar e animar vocês, pra sair desse medo de achar que eu não consigo, de achar que é impossível, de achar que é muito difícil. E eu tenho certeza que a história dela vai inspirar muito vocês. Belly, conta um pouquinho quem é a Belly, me conta um pouquinho da sua vida aí, né? Da sua profissão e, enfim, das suas mudanças, pra gente depois entrar na sua jornada do crochê. Bora lá! Dá certo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabelle, eu sou médica veterinária, trabalho com cães e gatos, sou cirurgiã. Eu sou mineira e, atualmente, eu moro e trabalho no estado do Pará, um pouquinho longe. E minha história com o crochê começou super recente, em 2021, com uma... Na verdade, eu quis buscar alguma coisa diferente pra mim, eu sou muito ligada à sustentabilidade. E eu quis começar a aprender a fazer algumas coisas pra uso pessoal, né? E acabei encontrando o curso da Anne. E aí, tá, você entrou... Você começou fazendo o design em crochê, né? Isso. Que era antes de ter o portal, inclusive. Aí, você não sabia nada de crochê quando você entrou lá? Do zero. Do zero. É, comecei a ver vídeo na internet, né? No YouTube. E comecei a ver que era complicado, que eu precisava pegar desde o começo, os pontos básicos, tudo do início. Não sabia nada. Já queria começar fazendo alguma coisa mais complicada, né? E aí, eu conheci o curso através... Primeiro, assisti num vídeo seu no YouTube, né? Aí, entra no Instagram. Você tinha aberto um curso da Semana do Crochê. E eu me inscrevi. Vi a semana gratuita, né? E depois me inscrevi no Design em Crochê. E aí, você começou ali bem passo a passo. E aí, conta aí pra galera, o que você fez com esse aprendizado do Design em Crochê? Pois é, eu fiz faculdade de moda durante um ano e eu sempre gostei muito disso, né? Então, foi em 2021. Então, a gente tava no meio da pandemia, ansiedade, né? Tudo. E aí, achar o curso e poder começar a entender desde o começo. Tudo foi me dando ânimo. Até a ansiedade foi diminuindo. Poder sempre assistir uma aula, poder treinar, né? E ir aprendendo as coisas novas. Que tudo pra mim era novo. E sim, do curso desde o básico do básico, né? Pra quem nunca aprendeu nada, quem não tem nenhuma ideia. E eu cheguei no momento até que eu falei, eu vou fazer o meu vestido de noiva. Detalhe, gente. Escutaram o que ela tava falando. Eu vou fazer o meu vestido de noiva. A pessoa nunca tinha pegado numa agulha direito. Começou a aprender do zero e resolveu fazer o vestido de noiva. Conta pra gente como é que foi essa aventura. Do dia que você decidiu até você fazer... Você tá com seus desenhos aí? Você tem eles aí? Não. Posso procurar. Posso procurar e aí eu mostro pra vocês. Ah, eu acho que seria legal a gente mostrar. Porque conta como é que você fez. Você quer ir pegar? Pode pegar. Então, a Bélia, ela já tem essa base de moda. E a partir dessa base de moda, ela já entende um pouco de modelagem. Só que a modelagem no crochê, ela é diferente também, né? Porque a gente não trabalha com fendas e cortes pra fazer os aumentos e diminuições. E o formato do corpo. A gente trabalha com diminuições e aumentos de ponto pra fazer como se fossem esses recortes da modelagem. Então, por mais que a gente tenha essa base da moda, da modelagem, o crochê é diferente. Mostre-me. Aqui. Conta um pouquinho do seu processo de criação. Pois é, tipo, eu sou bem uma pessoa básica, assim. Gosto de brilho, de pérolas, cores e rendas. E foi muito difícil pra mim achar um vestido, né? No comércio, assim, que eu gostaria. Até mandar fazer. E o casamento tava um tempo pequeno, assim, pra realmente ir atrás. Aluguel, tem que alugar um, dois anos antes, né? Dependendo do lugar. E eu não achava nada que eu gostava. E aí, quando eu comecei o curso, eu comecei a fazer algumas blusinhas pra mim. Uns cropped, assim, tudo. E aí, a partir de um que eu tinha, que eu tinha feito, até agora o meu esposo falou. Por que você não tenta fazer? Na verdade, a ideia surgiu dele, né? Não minha. Eu só tomei a coragem depois. Aí, eu pensei, não, realmente, vou, posso tentar. Fiquei insegura, mas eu falei, se eu já comecei, né? Aí, eu desenhei mais ou menos do jeito que eu queria. Então, foi esse desenho aqui. Mais ou menos. E ficou muito legal. A saia, tudo. E aí, eu desenhei e falei, agora vamos lá. E essa, a parte de modelagem que você falou, né? É o que tava me preocupando mais. Porque a minha noção é bem básica mesmo. E aí, eu comecei. As formas geométricas sempre nos ajudam, né? Então, eu comecei do busto e fui descendo. E aí, eu cheguei a um momento desmanchar. Desmanchar, não. Parar e falar, não vai dar certo. Não gostei, não vou conseguir terminar. E aí, comecei de novo. E assim, eu acho que eu terminei em três meses e meio, mais ou menos. Três meses e meio. Você fez o seu vestido de noiva. Desde que você começou o curso, quanto tempo demorou até esse vestido ficar pronto? Até você decidir o vestido e fazer. Eu comecei o curso em janeiro. Fiz o curso em janeiro. E em junho, eu comecei a fazer o vestido. Então, tipo, em seis meses, você resolveu que você ia fazer o seu vestido de noiva. Começou, não gostou, usou a dádiva do crochê, de poder desmanchar, não ficou com medo de não dar tempo. Quer dizer, ficou com medo, mas ficou com medo mesmo. Foi com medo mesmo. E colocou a mão na massa até ficar do jeitinho que você queria, né? E o bom, gente, que é uma coisa que eu gosto bastante de frisar, é que se você tá fazendo uma roupa pra você, vai experimentando. Vai provando. Porque você pega o erro ou o lugar que você não gosta na hora. Não tem que esperar a roupa ficar pronta pra provar, né? Então, isso é bem importante. Eu ia fazendo, provando, medindo, até esse manequim que tá aqui atrás. Sempre foi um sonho meu ter, e aí o meu esposo comprou pra mim e me deu, que é muito mais fácil. É exatamente do meu tamanho. Então, pra não estar provando toda hora, que aqui onde eu moro é muito calor, eu sempre ia provando nele, né? E aí foi facilitando o meu processo também. E aí só a questão depois de comprimento de saia, que aí eu vesti e fui vendo, ah, falta mais um pouco e fui terminando. E os motivos, você acabou usando na parte de cima, qual ponto? Na parte do busto, ponto alto. Simples, só ponto alto. Nas dois triângulos do busto, né? Nessa parte do corpete aqui, né? Eu queria um decote em V nas costas. Então, eu usei, fui brincando, na verdade, né? Fazendo as contas assim, e a gente aprende no curso também. Fui fazendo as contas, achei um ponto que eu gostei, fui pulando, deixando mais espaçadinho pra fazer um desenho aqui, uma brincadeira. E aí, a hora que eu cheguei na saia, que eu escolhi um motivo, um ponto, né? Que já existe naquele material que você nos proporciona no curso, encontrei o que eu gostei mais e fui adaptando pra saia. E aí, quando você tinha dúvida de acabamento, assim, ou dúvida de como fazer, você ia lá no curso dar uma olhada. A última parte que mais me deixava com medo era o zíper, que eu acho que assusta todo mundo. Eu nunca tinha pregado um zíper. E aí, depois que eu já tinha, eu vi que tava bom, que ia ser aquilo, aquele tamanho, deixei o espaço certo. Eu fui lá na aula do zíper, assisti várias vezes e fiz. E deu certo. E a maravilha do curso online, realmente, é que você pode assistir, reassistir, assistir de novo, assistir outra vez. Porque, assim, a gente não consegue decorar tudo, né? Da mesma forma que a gente tem um livro de receitas da vovó, é porque aí, você fica um tempo sem fazer aquela receita, você não vai lembrar que tem aquele truquinho, daquela pitadinha de não sei o que que tem que colocar, né? Então, é bom a gente ter essas bases geométricas sempre ali na mão. Porque até eu consulto o material exatamente porque, às vezes, a gente esquece mesmo qual que é a lógica ali, né? O que que, dentro do portal, assim, o que que te ajudou mais nessa jornada, assim, do seu vestido? O que que você, em que momento que você pegou a segurança e falou, ah, tá bom, acho que eu consigo? Eu acho que as aulas básicas são muito bem feitas, assim. Por isso que eu falei, eu nunca, eu sabia, eu assisti um vídeo no YouTube de pontos básicos. Mas, tá, e aí você não sabe o que fazer com aquilo, né? O início, o final da carreira. Exatamente, você vê, tá, ponto alto, ponto baixo e tal. Mas você não sabe o que fazer com aquilo, ah, eu quero fazer uma blusa. E eu começo da onde, termino a onde, né? E aquela questão de aumentos, diminuições. Acho que a parte básica é a parte mais importante. Que na hora que você aprende que tudo é forma geométrica, e aprende a visualizar as coisas, né, dessa maneira, aí é o que você sempre diz, né? Tudo que você olha é forma geométrica. Aí parece que, nossa, por que que eu nunca pensei nisso, né? Então, fica muito simples. E aí, quando eu desenhei, falei, bom, dois triângulos, um tubo, e um tubo maior abrindo, um cone. É isso, né? E a organização, né? E seguindo passo a passo, ah, aprendi isso, posso passar para o próximo. Essa continuidade e cada vez ficando com mais detalhes, né? É muito louco. Porque, assim, eu tenho alunas que fazem crochê, sei lá, 40, 50 anos, e falam, meu, teve coisa no básico que eu achei que eu fazia certo, e não é que tem certo e errado, mas é que eu aprendi uma forma de fazer que eu nunca nem imaginei. E que faz muita diferença na história final, né? E você, depois que você fez o seu vestido de noiva, né? Você já vendeu algumas peças também, né? Vendi. Aí eu fiquei muito contente, assim, de ter conquistado isso, porque foi um marco para mim eu ter criado uma roupa, principalmente para o meu casamento. Eu já tinha feito algumas blusinhas durante, eu parava de fazer o vestido, fazia uma blusinha, tipo assim. E aí eu fiz algumas para mim, e aí eu quis criar um Instagram também, de novo, por inspiração do curso, né? Do curso de design em crochê. Fiz um Instagram, comecei a criar algumas coisas, pesquisar, e quis até montar uma marca. Como a minha profissão ocupa muita parte do meu tempo, né? Eu não me dedico totalmente, mas eu quero continuar. Então, eu já fiz algumas peças, já consegui vender algumas peças. Quero criar mais coisas para postar e tudo, né? E agora, assim, a gente começa a ficar independente das aulas, porque já está, muitas coisas já estão fundamentadas na minha cabeça, né? Maravilhosa. Quando você... Ah, fala o nome do seu Instagram. Ah, o Instagram é conexão.modaconsciente. A moda consciente, gente, que é o que a gente sempre fala também, que tem tudo a ver com o crochê, né? Porque a gente não tem descarte, praticamente, de material. A gente vai ali juntando um fio no outro, a gente sempre reutiliza esse material. É consciente também, porque você vai fazer do seu tamanho, do modelo que você quer, da cor que você quer, com o caimento que você quer, com o fio que você quer, né? Do jeitinho que você quer. Então, ela não vai sair de moda na próxima estação. Você não vai jogá-la no lixo, né? Você tem um apego, né? Por aquela peça. E até quem compra. Você mesmo falou, você nem estava tão querendo vender, porque você já tem sua profissão de veterinária, e mesmo assim, você vendeu, né? Sim. É uma coisa que me ajudou tanto, e essa é a minha parte criativa, a florato, que eu quis fazer, e assim, pode dar certo, né? Não consigo me dedicar 100%, mas está dando certo. É uma realidade estranha. Eu nem consigo me dedicar tanto, mas está dando certo. É. Maravilhoso. O que você diria, assim, para uma crocheteira, ou uma iniciante, ou uma agulhita, né? que acha que crochê não vende? Olha, eu acho que é aquilo, né? Hoje tem muito de tudo, né? Então, é... E às vezes as pessoas falam, mas criatividade, eu não consigo criar. Mas a gente sempre começa de algum lugar. Às vezes a gente, não de copiar, mas a gente se inspira muito nas coisas que já tem. E essa questão do crochê, eu posso mudar o fio, mudar a cor, mudar a espessura, e fazer uma peça parecida ser completamente outra, né? Então, eu acho que é força de vontade, porque é uma coisa que você tem que se dedicar, né? Uma coisa que leva tempo. Então, você tem que ter uma força de vontade para se dedicar por um tempo, para poder criar uma coisa, né? Para aprender, né? Para aprender primeiro. Quem não sabe ainda para aprender, e quem já sabe, abrir a cabeça para os seus ensinamentos, né? Porque às vezes é isso. As pessoas ficam em receita, não conseguem criar nada, porque estão aqui. Mas a gente tem que começar a observar tudo e entender que a gente pode criar tudo, né? Total. Maravilhosa. Me fala uma coisa. Como que foi a experiência da sua primeira venda? Como que ela aconteceu? Ai, foi ótimo. Porque a gente não... Eu criei o Instagram, é difícil até você conseguir seguidores, né? E pessoas que... Cada um tem um estilo específico, e eu criei essa marca, assim, com um estilo específico também, cores e tal. Então, até uma pessoa se interessar, até alcançar um público. E aí, quando eu recebi minha primeira encomenda, eu fiz, assim, super rápido, porque você já quer embalar, né? Já quer saber como que a pessoa vai receber aquilo. Então, foi uma bolsa que eu fiz em um barbante cru. E é, assim, é maravilhoso poder entregar a pessoa, depois tirar uma foto, postar, gostar, usar. Foi ótimo, foi ótimo. Que legal. Então, sua primeira venda foi online? Foi pra uma pessoa aqui da minha cidade. Eu pude entregar em mãos, né? Mas diretamente do Instagram. A pessoa viu o Instagram, gostou, e eu fui entregar na casa dela. Ai, que legal, que legal. E aí, você acabou fazendo outras vendas, e tem a dificuldade da venda também, que tem gente que quer comprar de longe, né? Mas não consegue, por causa do frete, né? O frete que é a problemática da história. Conta um pouco disso. O frete é uma problemática pra mim, por morar muito longe, assim, longe das pessoas que eu conheço, da minha família que tá aí no sudeste, e meus amigos. Vamos explicar pras pessoas. É, eu sou mineira, então, minha família e a maioria dos meus amigos estão em Minas, né? É ali, interior de São Paulo. Mas, agora, eu morando aqui no Pará, quase 4 mil quilômetros de distância, só os correios. E dificulta financeiramente, às vezes, a pessoa gosta da peça, mas o frete fica o preço da peça, ou, às vezes, até mais caro que a peça. E, às vezes, acaba desistindo da compra, né? Mas, quando você vai desistir da família em Minas, você já leva umas encomendas. Exatamente. Vou com a mala e as caixinhas das encomendas. Então, se perder bem, a gente não perde. É, dificulta também a compra dos materiais, porque eu uso, basicamente, armarinhos online, né? E, às vezes, o preço da minha peça final fica um pouquinho mais caro, porque eu pago um frete grande para o material chegar para mim também, né? Então, assim, eu ainda sinto uma dificuldade, mas eu lembro que você sempre fala, quem quer a peça, paga, né? Quem gosta da tua peça, ela paga o frete, né? Paga o frete, paga tudo. Paga o valor que a peça tem, porque não é a questão do preço, é a questão do valor. O que você encontrou, assim, no crochê? O que o crochê trouxe para você? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então, uma das coisas que, até hoje, que agora eu já tenho mais facilidade, eu consigo criar minhas coisas, ainda me ajudam na ansiedade. Então, poder ir tirar um tempo para mim, que na minha profissão, isso é muito raro, a gente poder tirar um tempo para a gente mesmo, de lazer mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu criei o Instagram para poder vender, ainda para mim é um lazer. Então, é a hora do dia que eu paro, que eu relaxo, que eu pego nas agulhas e deixo rolar ali. Então, uma coisa de, tanto de lazer, para a minha ansiedade, né? Para eu não ficar estressada. Então, ajuda em tudo, na verdade. É, concordo com você plenamente. Até hoje eu faço crochê de hobby, mesmo sendo o meu trabalho. E sempre vale a pena, né? Quais peças, assim, que você acha que são melhores de venda? Quais peças que você faz, qual que você mais conseguiu vender, assim? Que tipo? Eu acho que bolsa, eu fiz várias blusinhas, né? Crops, mas eu vi que as bolsas têm uma aceitação maior. Principalmente porque a bolsa não tem tamanho, né? A pessoa escolhe aquele tamanho. Porque às vezes a gente, como você falou, né? O crochê, a gente adapta o tamanho da pessoa. Então, como eu não deixo nada pronta entrega, eu peço o tamanho da pessoa, né? Para eu fazer exatamente para ela, exclusivamente para ela. Então, às vezes as pessoas não gostam tanto, né? Não entendem o artesanal tanto. E aí, às vezes, preferem não esperar e preferem comprar uma bolsa. Porque, né? Não precisa passar tamanho. Ela já escolheu, ela já gostou. Já está pronta, já levou. Não precisa experimentar. Exatamente. Deixa eu ver esse topinho aí que você tem aí atrás. Que você está vendo no maniquí. Deixa eu chegar pertinho. Olha que lindo. Pode chegar mais, pode chegar mais. Deixa eu ver se chega. Ele é de barbante também? De barbante. É um barbante bem grosso. Fechadinho, né? Uma frente única. Ai, que lindo. Com franjinhas. Mas é quadradinho. E aí, daquele jeito, né? A gente não usei um quadradinho comum. Fiz o jeitinho do quadradinho que eu quis. Porque eu prefiro fazer sem forro. Deixar mais livre. E aí, eu queria que fosse fechadinho. Para não aparecer nada. Não precisar nem usar sutiã. Porque ela é frente única, né? Então, eu criei um quadradinho mais fechadinho. Para poder usar livremente. E um top desse assim? Você venderia ele mais ou menos por quanto? Qual o preço médio? Então, também uso o material do curso, né? Para ajudar na precificação das peças. A hora de trabalho. O custo dos materiais. E aí, embalagem, etiqueta. Tudo que a gente acaba adicionando, né? E um topinho desse por R$85,00. Eu consigo vender. De barbante. Quanto você paga pelo barbante? Que aí, que é o lugar que dá. É, é um rolo grande. Eu acho que uns R$25,00, por aí. Mas dá para fazer mais de um. Um rolo grande, né? Maravilhosa. 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 E quando você, na festa do casamento, falou. Que as pessoas vieram e falaram. Nossa, que linda, né? Que tem aquela história que fica. A noiva já é linda, né? Por si só. Quando as pessoas descobriram. Que foi você que fez. Me conta essa parte. Que eu lembro que é boa essa história. É. Na verdade, eu deixei em segredo, né? Porque começou bem diferente do pessoal da minha família. O casamento todo foi bem diferente. Então, as pessoas, ao mesmo tempo. Como é que será que vai ser esse casamento? Então, eu não contei para ninguém. Como eu estava fazendo em casa. O meu esposo sabia e me via. E eu pedi opinião para ele. Não foi uma surpresa para ele. Mas para todo mundo. A minha mãe sabia. E mais ninguém sabia que eu ia fazer. Então, assim. Todo mundo ficou admirado. E alguém soltou a fofoca. De que fui eu que fiz. A gente descobriu quem foi? Acho que foi minha mãe. Tudo bem, acho. Acho que foi minha mãe. E aí, um fala quando deu 10 minutos. Todo mundo já estava falando, né? E aí, a gente ia cumprimentar essas pessoas na mesa, né? Aí, tudo. Não é você que fez. E aí, já começava. Eu não acredito. Eu não gostei bastante. Foi. Apesar de não ser muito clichê, assim. No casamento, até para as pessoas mais velhas. A aceitação foi muito boa. E como que você se sentiu? Sabendo que foi você que fez aquela peça. Que você estava casando com aquele vestido. E que as pessoas estavam falando. Eu acho que a primeira coisa é conforto. Porque eu fiz do jeito que eu quis. Então, eu sabia o jeito que ele ia se comportar no meu corpo, né? Então, acho que a melhor coisa é você poder estar confortável. E estar amando. Estar se amando, né? Vestindo aquilo e, principalmente, um orgulho de que fui eu que fiz, né? Foi isso. Acho que mais é conforto e orgulho. Orgulho de ter passado pelo medo. Ter passado pela insegurança, né? E ter falado. Eu vou conseguir ter ido lá e feito com as próprias mãos, né? Isso que é o mais mágico, assim. O que eu acho mais impressionante. É que a gente pode transformar um fio no que você quiser, né? Na blusinha do dia a dia. Na bolsa para vender. No vestido para casar. E é muito engraçado quando a gente fala essa coisa do preço e do valor, né? O vestido de noiva, ele é um vestido, né? Ele não tem nada muito além do que um vestido. Ele não deixa de ser um vestido. Mas ele tem um valor agregado pela data tão especial e um dia único que aquele vestido vai ser usado, que o valor dele, normalmente, é muito mais alto do que qualquer outro vestido que você compraria, né? E o preço-valor é a mesma coisa. Tipo, o preço é muito mais caro e o valor... O preço é muito mais caro porque o valor agregado nessa data é muito mais caro. Muito mais... Muito maior, né? O valor agregado nessa data é muito maior. O que você diria, assim, para uma pessoa que acha que tem dificuldade para começar? Tipo, isso aqui não é para mim, não tem jeito para isso. Como que você faria? Primeiro é tentar, né? Porque eu também nunca imaginei que eu ia acabar gostando tanto primeiro, porque hoje eu amo isso. Amo crochê mesmo. E acho que tirar um pouco dos preconceitos, né? Porque a gente sempre acha que são artes de senhorinhas. E eu acho que a primeira barreira é quebrar os próprios preconceitos, né? E tentar. Porque a gente só consegue fazer qualquer coisa nessa vida se a gente tentar e começar, né? Exato. Aí tentou e não conseguiu. Ficou com medo e inseguro. Vai falar, ai, não consigo? É. A primeira peça de todo mundo não sai maravilhosa e perfeita, né? Eu vejo hoje o primeiro ecopédio que eu fiz e os que eu faço agora sem comparação, né? Torto, solto. Depois que a gente começa a pegar a prática e fazer bastante, a gente consegue chegar nos melhores resultados, né? Total. E você falou desse preconceito. Você já ouviu alguma frase de preconceito para você sobre essa arte? Ah, sempre tem. Às vezes posto no story do Instagram, fazendo crochê, alguém tipo, vai, que coisa de vovozinha. Daí eu pego e respondo com alguma peça minha. E a pessoa já, ops, acho que não é isso. Acho que a vovó não usa esse top, né? Top de vovó não usa. E aí você, como veterinária, na pandemia, falou, meu, preciso me ocupar e foi por isso que você resolveu ir atrás do crochê. É. No começo eu não pensei em renda extra nem nada. Hoje eu já abraço essa possibilidade. Mas antes foi basicamente por ansiedade. E porque, assim, na pandemia todo mundo ficou meio doido, né? E a gente não parou de trabalhar, mas diminuiu muito o trabalho. Então, a gente ficava mais tempo em casa e ia atender só quando era uma emergência, né? Tudo, a clínica ficava fechada. Então, eu passei mais tempo em casa. E tempo ocioso de todo mundo. E aí eu comecei nessa, de querer não me deixar mais ansiosa com a situação toda, né? E ajudou totalmente. Agora a gente tem que aproveitar, né? Essa onda aí, que tá absurda, né? De crochês para tudo quanto é lado. E colocar essa marca aí, por mais que seja o seu segundo trabalho, né? O seu segundo, que é o seu hobby, mas que você acaba vendendo. Colocar ela, assim, numa superatividade. O ano que vem, a gente vai entrar com a Escola de Empreendedorismo para Artes Manuais. Dentro do portal. E não sou eu que vou dar esse curso, tá? São pessoas que são especialistas na área de empreendedorismo. Pra vocês conseguirem realmente entender qual que é o produto que vai vender, que vai ser mais tarde fazer, qual que é o valor direitivo. Que você já falou que você já usa, né? O como divulga e venda mais para artesãs que tem dentro do portal. Mas é que esse curso vai ser, assim, matador. Porque tem esse conceito que eu tenho usado bastante, que inclusive é o nome da próxima semana, que é a revolução das agulhas, né? Porque se você vê aí, você que vem da moda, deve estar acompanhando aí a semana de moda, né? Tanto de São Paulo quanto do mundo. E todas as marcas trazem o crochê, assim, à tona. E não tem como, né? Todo mundo, com a grande marca, desfile, são famosos, influenciadores, todo mundo amando o crochê. Então é hora da gente pegar esse bonde aí, fazer ele virar avião e decolar. É isso aí. Que é muito bom, né? A gente poder transformar qualquer fio no que a gente quiser. Inclusive, de seu vestido de noiva. Eu morro de orgulho, tá? Você é um case de sucesso para mim. Que eu olho e falo, cara, ó, tá vendo? Quem quer, consegue, sabe? Foi lá, colocou a mão na massa, arrasou. Mas é isso. Eu dico tudo a você, a sua equipe, porque a gente... Hoje na internet tem tudo, né, Anny? Mas coisa de qualidade... Às vezes a gente paga curso e vem... Nossa, não era isso que eu esperava. Mas aí quando eu encontrei, né? Eu falei, é isso. Isso vai dar certo. E realmente, uma coisa completa que me ajudou em cada parte do meu processo. É, não. E isso, na verdade, é a minha maior prioridade. Porque, assim, eu gosto de ensinar sem segredo. Eu não fico não dando o pulo do gato. Muito pelo contrário, eu dou o pulo do gato. Exatamente. Então, você, com uma lógica de ensinamento ali, uma lógica de raciocínio, você consegue evoluir muito mais rápido. Porque quando a gente aprende só por vídeos na internet, você fica ali, siga o mestre, você não entende o porquê que está fazendo aquilo. Então, você olha a peça, ah, fez um ponto assim, ah, vou fazer assim. Mas você nem sabe que ponto que é, nem sabe porquê que você está fazendo aquilo, enfim. Então, é esse passo a passo que eu acho que é o grande diferencial do portal. Que a pessoa vai conseguir fazer sem ficar catando milho, perdendo horas procurando um vídeo bom, um vídeo completo, um vídeo que dê a dica real. E outra, poder adaptar, que a partir do momento que você aprende a lógica, você faz tamanho grande, pequeno, uma miniatura, uma amostra, com um conhecimento dali, o básico que exatamente os vídeos não mostram. Você vai fazer exatamente igual. Se a pessoa tiver um outro tamanho que você não vai servir para nada. Você não vai conseguir adaptar. Ou se a pessoa mora num lugar que não tem o fio daquela receita, ou se aquele fio daquela receita nem existe mais, aí não vai dar mais para fazer? Não vai dar para trocar a farinha desse bolo? Porque essa farinha é demais. É isso. Então, realmente, eu fico muito grata e me sinto caminhando na estrada correta. Porque, graças a vocês, na verdade, agulhitas, eu consigo entender e acompanhar a evolução e a transformação de vocês. Para mim, é muito mágico. E entender que esse passo a passo faz realmente a diferença. Porque é a partir do ponto que você sabe. A lógica, você vai se desvencilhando até do curso e fica livre para alcançar voos super livres e fazer com a musculatura já bombada a festa que você vai entender, sem medo de ser feliz. Maravilhoso. Vamos mandar, Simba, a gente está caminhando já para o final, tá, Bele? Eu queria que você falasse uma mensagem bem especial daquela bem-vinda do coração. Uma dica, um ensinamento para as agulhitas que estão escutando a gente. Bom, eu acho que o crochê faz parte dessa superação nossa, do dia a dia mesmo. porque é aquela, principalmente para mim, que não sabia nada. Depois, né? Ver o meu vestido pronto e entender que eu fiz aquilo com as minhas próprias mãos, do zero, do novelo, é mágico, assim. Então, eu acho que todo mundo vai passar por isso. Quando começar, de sentir isso, de superação, de se sentir muito bem com você mesmo, né? E essa parte do orgulho, de olhar e falar, fui eu que fiz. Mas, de novo, tem que começar, tem que tentar. E é um caminho que todo mundo pode percorrer, sem exceções nenhuma, né? Qualquer pessoa pode fazer. E você acredita, assim, que as artes manuais, elas podem realmente mudar a vida de alguém? Com certeza. Porque eu, falando porque mudou a minha, mas eu acho que, principalmente hoje, a gente falando muito de sustentabilidade, as pessoas deixando de ser aqui, buscando novas coisas, sempre falam que a gente tem que ser múltiplo, né? Eu sou veterinária, mas por que não? Eu não posso ser artesã também, né? Então, eu acho que as artes manuais mudam a vida, tanto de quem faz, de quem compra, né? De quem vende. Eu acho que muda a vida de todo mundo. A gente começa a ter uma percepção sobre as coisas diferente, né? De criar uma coisa do zero, de aí sim entender o valor das coisas de uma forma diferente do que comprar pronto numa loja e é só isso, né? Comprar um tia barajinho. Exatamente. Entender o processo daquilo pode ser a coisa mais simples, o valor totalmente diferente. Não, maravilhosa. O que é isso, né? O crochê realmente, ele é muito democrático, ele é pra todos, sim. E você pode ter a profissão que você quiser e você pode usar o seu tempo livre, o seu tempo de descanso, o seu tempo de autocuidado pra colocar a mão na massa, né? Que tem toda essa parte, né? Que a gente já falou da ansiedade, né? Consegue dar uma controlada. Bom, tem um milhão de depoimentos de pessoas que falam que tá ajudando muito na depressão também. E, nossa, é sensacional participar de tudo isso. Bom, e aí, gente? Veterinária e artista maravilhosa, artista têxtil aí. Bom, na massa. Já chegou, chegando com um projeto super desafiador. Foi com a garra e com a coragem, com a agulha na mão, com o poder das agulhas, e fez o vestido de noiva. Olha, só tenho, assim, nota 10, né? Pra você ter nota mil. Parabéns pela força, parabéns por atravessar os medos, né? Seis meses do zero até o vestido de noiva é um prazo, assim, muito curto. Porque tem gente que faz há milênios e nunca fez uma peça de roupa e acha que roupa é difícil. Então, quando a gente entende a lógica, a roupa fica fácil, porque ela também é baseada numa roupa, né? E que é isso, amada. Eu agradeço muito, muito a sua presença. Agradeço por você ter seu tempo aqui pra falar um pouquinho e incentivar as outras agulhitas. Eu tenho certeza que a sua história tocou aí o coração de uma galera e encorajou as medrosas aí pra elas trocarem a mão na mata. É isso, eu que agradeço de volta, porque eu não estaria aqui hoje conversando com você se não fosse por você. Então, me ajudou em várias partes da minha vida, não só pessoal, né? E questão psicológica, emocional, mas também hoje eu poder ter uma renda extra, eu poder mostrar a minha criatividade. É uma coisa que estava tão dentro de mim que eu não mostrava, principalmente por a minha profissão, né? Eu não tenho tempo de criar e hoje eu poder dividir esse meu tempo, ter tempo pra mim, eu agradeço a você e sua equipe. Ah, maravilhosa. Mas, ó, você só está falando hoje comigo por um agradecimento a você. Você tem que se agradecer em primeiro lugar a você que foi lá, que fez e que arrasou. E é por isso que você está falando comigo. Se você não tivesse nada, eu não ia ter te achado aí no Paraná. É verdade. É verdade. Então é isso, confiança na gente mesmo. Ai, brigadão, gatona. Brigadão mesmo. Obrigada, Yane. Um super beijo. Siga com as agulhas ativadas. Aham, pode deixar. E você já está falando. E vai me mostrando tudo o que você faz, tá? Tá, pode deixar. Beijo, Yane. Obrigada, viu? Super beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.